Bom dia, vamos sair daqui do Canto do Mangue, Canto do Mangue fica aqui no bairro das Rocas, entre Rocas e Santos Reis, o Rio Potengia aqui de frente, é um naviozão aqui, vou virar aqui para frente, vocês vão ver um navio aqui, o porto é aqui do lado, o porto aqui de Natal, Cailame, Aquilame, naviozão aí, então estamos passando aqui pelo Canto do Mangue, vamos pegar aqui a lateral do porto e vamos ali na Rua Chile. Aqui do lado aqui era o Maruim, o navio ali, aqui era o Maruim, tinham umas caras aqui, fizeram uns apartamentos e colocaram o pessoal, tiraram esse pessoal que morava aqui no Maruim para aumentar o porto, para que o porto possa vir a aumentar mais, ter mais espaço. aqui do lado direito é o Mercado Público das Rocas, você vê aí de frente o Mercado Público das Rocas, levou um tempo para poder restaurar o todo o mercado, toda a restauração do mercado, levou um bom tempo para liberar e ver se dá para entrar aqui e dá. Estamos aqui em frente ao Moinho Dias Branco, tudo isso aqui é a parte do porto, porto aqui de Natal. Como deu muito caminhão, carreta aqui, vamos aqui na lateral, aqui fica a Receita Federal, fica aqui do lado. Muito contêiner. Tem essas entradas laterais aí, que são entradas laterais do porto, e tem a entrada principal. E essa aqui, onde a gente vai passar em frente agora, não tem mais. Olha, há tanto tempo que eu não venho aqui, acho que mudaram. É, teve uma mudança, a entrada era aqui de frente. Justamente aqui em frente era a entrada. Acho que agora está aqui por essa lateral aqui. Coderne. E aqui é a Rua Chile. Aqui chegou a ter alguns eventos, algumas festas, aquelas festas culturais. Teve uma época que restauraram, ficou tudo bonitinho, tudo organizado. Hoje já não está mais daquele jeito, voltou ao normal. E não tem como seguir ali em frente, a contramão. Não vamos fazer o retorno. Tá precisando do porto também aí. Antiga Rua Chile. Antiga Rua Chile, não. Rua Chile, né? Acho que era antiga essa construção. É, acho que era antiga essa construção. Antiga aí. Aqui dá para ver alguns contêineres. Marfret. A Ribeira é um dos primeiros bairros de Natal. Nós estamos na Ribeira. Vamos pegar essa ruazinha aqui, lateral. Que é a Rua Frei Miguelinho. Vai estar interditado ali na frente. É, está interditado ali. É, vai estar interditado ali. Então, pessoal, aqui é o bairro da Ribeira Onde ficam os clubes de De remo A gente tem o Náutico, tem o Sport ali Ainda tem esses dois Então, tem editadas, não deu pra passar No bairro da Ribeira Natal, Rio Grande do Norte Tem a Ribeira também em Salvador Vamos passar aqui na lateral da Rodoviária Velha Aqui do lado esquerdo foi o Grand Hotel Se não me engano, chamava-se assim Foi um dos primeiros hotéis de Natal Pra época, era o melhor hotel que tinha Pronto, aqui em frente A Rodoviária Velha O teatro ali atrás Aqui tem muita construção antiga Aqui nessa região A Capitania dos Portos Fica ali pra frente Fecharam tudo aqui na Rodoviária Velha Antes ainda funcionava aqui Com parado de ônibus Tinha aí umas Tinha umas Umas lojinhas, né? Colégio Salesiano aqui em frente A República era um jornal Aqui já é a parte dos trens As máquinas antigas ali paradas De ferro velho Também tem umas mudanças por aqui Aqui tem a Pedra do Rosário Muita gente vem e vê o pôr do sol Às vezes não vem na Pedra do Rosário Fica na parte alta, na parte de cima Aqui estamos na lateral do Do Rio Potengi Da Pedra do Rosário ali Muito barco A gente tem muito barco que veio pra cá Barco de pesca Aqui embaixo do lado direito É o bairro Passo da Pátria Subindo aqui à esquerda Sai na Praça André de Albuquerque E o Potengi aí do lado direito A aviãozão da Marinha ali na frente E aqui em frente a gente vai pro bairro do Alecrim Por um outro lado do bairro do Alecrim Eu já fiz uma gravação vindo pela Avenida 9 Vamos dar uma paradinha aqui Abriu Vamos embora Hoje é domingo Vamos passar aqui pelo bairro do Alecrim Esse muro branco aqui é o cemitério do Alecrim Do lado direito E como hoje é domingo Então aqui está essa calmaria Essa tranquilidade Dia de semana o trânsito é grande por aqui Chegamos ao bairro do Alecrim Vamos sair bem em frente ao relógio ali na praça Esqueci o nome da praça agora Fazer uma praça bem conhecida aqui no bairro do Alecrim Praça Gentil Ferreira Olha que eu sempre venho no alecrim Praça Gentil Ferreira está ali à frente Aquela árvore grande ali Bem verdinha Então nessa primeira parte dessa rua aqui do lado esquerdo Tem muitas coisas de plásticos do lado direito São produtos veterinário Lá na outra parte Não chega a ser cosmético Mas é É o mercado Tem lá uns distribuidores Já teve mais né Pra se vender em atacado Comprar em atacado Aqui a praça Gentil Ferreira Aqui é o camelô Camelódromo Do lado esquerdo Do lado direito também tem umas banquinhas Tem uns filhos aqui no chão Bom bom dia domingo Tudo tranquilo Beleza pessoal? Dá um pouquinho aí da ribeira Um pouquinho aqui também do bairro do Alecrim Valeu Um abraço